Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E ajuda sim, gente, a coleguinha aqui a bater a meta. Vou falar de Vivi Couto. A Vivi tá envolvida em duas polêmicas, gente, mas qual são, Dedê? Gente, tem a polêmica do Dízimo e tem a polêmica da rifa que ela fez, né? Eu vou começar pela polêmica do Dízimo. Mas, Dedê, eu não sou evangélica, nunca fui, então eu não sei o que é Dízimo. Então, vamos lá que eu vou explicar rapidinho o que é Dízimo. Tá dizendo aqui que é a décima parte de algo, né? Que o Dízimo corresponde à décima parte de seus rendimentos. Então, está dizendo aqui que é a décima parte dos seus rendimentos. Mas qual é a treta, Dedê? O que está rolando, gente, é que estão dizendo que o Dízimo é o fruto do seu trabalho, né? É uma parte do seu salário que você tem que doar pra igreja. Mas o que tem a ver, Dedê? O que tem a ver é que tem muita gente que pensa que o YouTube aqui não é trabalho. É, gente. Tem gente que fala que o YouTube não é trabalho. E a Vivi bate no peito, sim, que é trabalho dela e tal, mas tem gente que fala que não é. Então, eu fui pesquisar o que é trabalho pra não falar besteira, né, gente? Que quando eu não sei, eu vou lá e pesquiso pra não falar bobagem. Então, tá escrito aqui, gente, que trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Não quer dizer que trabalho só é aquilo que você recebe salário. É o que tá escrito aqui, gente. E sim, também, aquilo que você faz que é remunerado. Então, quem trabalha e quem já recebe aqui no YouTube, recebe, gente, uma remuneração. Não é salário. Então, sim, o YouTube é trabalho. Então, a Vivi tava certa nessa parte, né, gente? Então, gente, o dízimo, ela vai doar 10% de tudo que ela arrecadou, né? Não quer dizer que é, sim, um salário. Que seja precisamente do salário. E não. Tudo que ela arrecadou naquele mês, ela vai doar 10%. Então, a Vivi tá certinha nesse ponto. Agora, vou falar sobre a rifa, né? Todo mundo sabe que a Vivi aceitou Jesus e a doutrina é bem rígida em relação a muitas coisas. Uma dela é sobre jogos, né, gente? Então, nessa parte, a Vivi não poderia estar fazendo uma rifa, pois é contra a sua doutrina. Mas, em relação a isso, não é a minha opinião. Minha opinião, eu vou dar, gente. É que, como a Vivi já recebe do YouTube, foi falado que ela recebe praticamente 5 mil reais juntando divulgação e o salário do YouTube. Entendeu? Não foi comprovado. Ela não veio dar uma satisfação se é isso mesmo que ela recebe ou não. Mas, na minha concepção, ela não recebe menos de 2 mil reais. Entendeu? Então, essa rifa, ela fez. Por quê? Porque a televisão das crianças queimou. E ela precisava do dinheiro no momento que ela não tinha recebido ainda do YouTube. A rifa é de 5 reais e o prêmio de 100 reais. Mas, gente, na minha concepção, tá? Eu, TD, nascimento. Vivi, se você já está recebendo do YouTube, eu acho que você deveria esperar um pouquinho até o seu pagamento sair. E comprar uma televisãozinha, mesmo que seja simples, ou dar uma entrada. Eu acho que não precisaria fazer essa rifa. Vou mostrar o meu ponto de vista. Mas, Didi, é só 5 reais? Sim, gente, é só 5 reais. Mas, tem muita gente que precisa hoje de 5 reais para comprar um pão e não tem. Tem gente que vai tirar esses 5 reais por não gostar muito dela, mesmo precisando, e vai doar para ela. Então, gente, eu acho que a Vivi não precisa desse dinheiro. Na minha concepção, quando a gente começa a receber do YouTube, a gente não precisa mais de ajuda. E sim, a gente oferece ajuda. Por mínimo que seja, 50, 100 reais não vai fazer falta. E Deus vai multiplicar. Deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês acham. E se gostou, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima!